quem que oi pessoal beleza aqui quem falou noturno e no vídeo de hoje estamos aqui de volta com dead island no último vídeo e nós paramos aqui né nesse local que onde nós temos que buscar o carro né vamos ver dia o caminhão para sinamói então vamos dirigir o caminhão para os oi nossa foi noturno nossa eu pensei que ia morrer agora embora de dirigir esse caminhão que então lá para sinamói caramba velho ok pra cá matando todo mundo e atropelado nossa meu sangue ali agora ficou tenso beleza vamos dirigindo aqui tranquilamente olha aqui vamos ganhar mais xp e matando esses malditos aqui levamos e oi pra cá nossa vai no turno sai daqui aí eu levei mais dano será olha tá quase chegando eu acho só que não oi bim bim ali ui senti é tá quase chegando tá quase chegando tá quase chegando o o mais um aqui mais um xp estamos chegando aqui com o caminhão para o sinamói um pouquinho arrebentado mas sim bom chegamos aqui ok chegamos aqui na torre de salva vidas né guarda-vidas salva vidas vamos estacionar o bichão aqui estacionar o bichão deixa o veículo ok agora vamos lá falar com sinamói corre no turno vamos rapidamente rápido aqui vamos ver se precisamos de algum reparo um cutelo acho que beleza minhas armas estão boas estão boas estão boas subir aqui e vamos lá falar com sinamói sinamói aproveitar vamos beber aqui refrigerante né bebida energia para recuperar nossa vida porque só que tem mais aqui ah tem mais uma nossa eu quase morri tem mais aqui não então vamos entrar aqui falar com sinamói quem tem mais dinheiro bebidas energéticas vamos beber mais porque nossa vida estava muito baixa agora sim vamos falar com os namói ver o que o que é Eu não ia dizer isso, mas eu estava com medo de não estar lá. Ok, subimos de nível, que excelente, vamos ver aqui então o que vamos fazer, combate, aprendiz de armas afiadas, aumenta a resistência, abrir fechaduras, olha, vamos, ah, essa aqui não dá para escolher, hum, por que, por que não corre, fúria, o que é fúria, não, vamos, vamos escolher esse aqui, eficiência, exato, agora apareceu aquele outro, ok, bom, nova busca Falcão Negro, o que seria, é, nós temos que falar com o Sinamoy, então vamos ver aqui, mas, vamos ver, vamos ver, investiga os destroços do helicóptero e traga qualquer suprimento para Sinamoy que encontrar, médio, ok, ok, parece que vamos receber alguma coisa de choque quando concluirmos essa, essa quest, vamos ver aqui onde que é essa quest, nossa, é muito longe, uh, muito longe, muito longe, vamos ter que ir de carro lá, vamos lá, temos que ir de automóvel, como essa quest aqui vai ser muito longa, muito, acho que, oh, vai lá, talvez eu só farei ela hoje, eu terminei aquela da busca do caminhão e concluirei essa aqui, então vamos lá, pipi, sai daí, mensagem, sumiu meu mapa ali, chega, vai chegar a um certo ponto ali que nós vamos ter que abandonar o nosso veículo e ir de a pé, né, então vamos aqui, ui, matei, nossa, chegou a rodar, nossa, que pancada, o noturno, mas você hoje tá que tá, hein, vamos passear um pouquinho, vem aqui, vamos passear, ah, é que na outra parte aqui, ó, na outra torre, nós vamos ter que descer de a pé mesmo, uh, uh, subindo aqui a montanha, uh, beleza, ai, deu um lag, beleza, entrando aqui, agora sim podemos deixar o nosso carro e vamos ter que ir de a pé, esse trajeto aí de 196 metros praticamente, onde diabos eu botei isso, ou põe pra cá, vamos correndo, beleza, uma grande caminhada por aqui, que pulo, beleza, falta só 140 metros, estamos quase chegando já, bom que o fogo enche rapidamente, né, vamos atalhando aqui, sou muito corredor, recuperar o fogo de novo, estamos quase chegando aqui nos destroços do helicóptero, ó, haha, olha só, o que que tem aqui será, olha, deixa eu verificar aqui o que que tem Que não abre, não abre, não abre Ok Então tá, vamos lá Nesses destroços do helicóptero Bom, estamos quase chegando Cadê? Cadê esses destroços? Uma cutscene O que que é isso, será? O que que é isso? Cuidado Cuidado Meu Deus O que que foi isso? Oh, oh Caraca E aí, quem que vai matar esse bandido aí? Corolho, velho E aí E aí, o que que nós faz? Vamos pegar esse botijão de gás aqui Pega aí no outro Bora acertar ele Não dá pra correr com o botijão, que pena Vem aqui Vem aqui Uh, tomou Ui, morri Ele explodiu Caraca, velho Que susto Agora tem que ficar esperto com esses zumbis aí que ele explode Caraca, velho Não lembrava disso Vou pegar um dinheiro aqui Nossa E foi um Uma bujãozada de gás na cabeça Oh, todo mundo tá morto aqui Tá E você? Tem uma faca aqui Meu Deus, mas que pancada Eu morri Só com... Nossa E aquilo ali? Será que é sobrevivente? Ei Ei Nicolai Ok, temos que sair daqui Sim Ok Ele é maldita Ok Bora, amigos, então Não dá Ah, deixa eu abrir Então vamos aqui Ai, cadê a arma minha? Pera aí É, cadê meu cutelo? É cutelo? Não, não é cutelo É a foice Cadê a foice aqui? Vamos colocar a foice aqui No soco em lace Exato, agora ficou bom Bora, Nicolai Bora, Nicolai Vambora, Nicolai Sim, sim Cadê? Tô te seguindo Eita Olha só Que lei Por que eu tenho que matar eles? Por que eu tenho que matar? Vou matar tudo Vem 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 Yeah Mata aí Mata Mata Mata, Nicolai Vai, só eu que tô matando, Nicolai Uh Matei quase tudo Falta só o que? Essa aqui Beleza, matei Nossa, Nicolai Nossa, mas você Nossa Não faz nada Por que você conseguiu subir aí E eu não consegui? Ah Beleza Uai, por que apareceu Nossa Apareceu um mapa ali Pra mim ir pra ali Bora, Nicolai Beleza Uma ótima atmosfera Ó, pegar um dinheiro aqui Pera aí Bora Beleza Deixa eu ver se a arma é minha Tá, beleza Tá na metade Minha foice Sim, já Você já me falou isso Beleza, vem Uhul Tô matando Tô matando Tão Nicolai Também Curulho, Nicolai Que Nossa Que estraga, hein Mano Que estraga, mano Bora lá, Nicolai Vambora Sim Você é muito lerdo Só isso Você lerdeza o sul Aqui pra A gente tem que correr aqui Não andar assim Ah, aqui é o local Que você falou que é seguro Chegamos? Chegamos Chegamos, F Ok Olha só Um facão Caseiro Nossa senhora Vamos deixar isso Vamos deixar a foice Não, não, não Deixa eu ver aqui O que diz aqui? É o bação de beisebol Cadê o bação de beisebol Aqui? Soco inglês Vamos deixar esse soco inglês aqui Vamos dropar isso aqui Largar Infelizante Foice, vamos pegar a foice Ah, agora sim Ficou o soco inglês Bom, vamos Cala a boca, mano Vamos reparar que é a foice O que você tá falando, mano? Normalmente Eu ia chamar meus comandantes Right after the crash To have them pick me up Within a few hours But Eu preciso você To go into the city Find my restaurant Café Kiev And tell Sergey there to give Caraca Depois eu faço essa aqui Oi Não Absolutamente não Você preferiria ficar aqui Eu vou voltar lá pro Pro Sinamoi, né? Não Eu quero a minha foice Bom Agora nós temos que Retorne pro Sinamoi Vamos retornar, então Depois nós vem aqui Sei lá Converso com esse Maluco aqui Agora Eu deixei meu carro Ali, né? É exato Tem que pegar ali Ui Recuperei o fôlego Deixa eu ver O que no mapa Que tá dando aqui Ah Daria pra ir de a pé Mas não Eu vou de carro Lógico, né? Mais rápido Corre no turno Vamos perder uns quilinhos aí Vamos de carro Porque é mais rápido, né? Porque de a pé Eu ia talhar toda a praia ali Não Ui Cansei Estamos chegando aqui Estamos chegando aqui Por onde que é, hein? Aqui Aqui, achei Beleza Já tô vendo o nosso carrinho ali Ui Pronto Nada Biminha Biminha De carro é muito melhor Muito mais rápido Olha só Aqui ele tava com um pássaro na mão Vamos tentar Carro na torre lá em cima Deixo lá o carro Vou de a pé Olha só Deixa o carro Em movimento Vamos a Conversar com o Sinamoy Fazer uma caminhadinha Uma corridinha Basica aqui Olha só Outro Bati Ok Sinamoy Oi Sinamoy Cheguei Sinamoy Cheguei Cada pequena parte nos ajuda a ficar um pouco mais. Muito bom. Bom pessoal. Deixa eu ver só. 22% de jogo. Beleza. Estamos indo bem. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem gostado deixem aquele like, aquele favorito. Para me ajudar com a divulgação do canal. E se vocês não forem inscritos se inscreva. Até uma próxima. Um abraço. Falou. Fui.